Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 6 ações americanas, 6 ações do exterior para você investir. Qual é o cenário que a gente já vê nesse ano? Cenário, infelizmente, nebuloso. A gente já vê que é um ano eleitoral, agora começa o segundo semestre, daqui a pouco já vem aí toda essa questão política, a questão do teto fiscal, o Brasil passando menos credibilidade, que teve que mexer no orçamento, risco fiscal, a gente vê o aumento da taxa de juros, inflação que está muito alta, o desemprego ainda muito grande também e, infelizmente, essa notícia triste e lamentável que nós estamos vivendo aí nesses últimos períodos, que é a guerra Rússia versus Ucrânia. E todas essas notícias, tanto do Brasil quanto macroeconômicas, ou seja, do mundo todo, fazem com que a gente sinta, os investimentos vão sentir, né? A gente fica preocupado, o pessoal fica se perguntando como vai ficar agora e é por isso que a gente sempre fala da importância de diversificar a carteira. E nós sabemos que a Bolsa Americana a longo prazo, meu amor, ela é vitoriosa, a longo prazo o dólar é vitorioso e as empresas são mais resilientes. Coloca esse gráfico pra vocês entenderem a valorização aí do dólar. Olha só o que a gente vê, o dólar no longo prazo, pessoal, ele tende a se valorizar frente ao real, olha aí, tá aí nesse gráfico, tá, gente? Volta pra mim, hoje eu trouxe top 6 ações pra você investir no exterior. E, detalhe, Catochinho, não é nenhum desafio de sete cabeças, não é impossível, hoje você investe, meu amor, com 10 dólares. E eu vou te falar como, mas fica até o final do vídeo. Agora, sem enrolação, primeira empresa pra você ficar de olho, estude, não é recomendação de compra, é ela, é a Johnson & Johnson. Código na Bolsa JNJ. Ela que tá presente na vida de bilhões de brasileiros, né, Catochinho? Ó, dona da marca Sempre Livre, Sandal, Neutrogena, tem tanta coisa, Johnson, Listerine, Cotonets, Chilenol, Band-Aid, tudo isso a gente vê, né, Catochinho? Bastante. Na farmácia Johnson & Johnson é uma multinacional, qualquer lugar você encontra os produtos da Johnson & Johnson. Detalhe, ela é conhecida pelos acionistas porque ela tem uma belíssima gestão e gera valor aos acionistas. Gente, a Johnson & Johnson em qualquer lugar tem. Independente se vai ter guerra ou não, os produtos dela são importantes. Ela tem uma fonte de receita muito grande. Então, ela é uma empresa consolidada. Eu, por exemplo, invisto na Johnson & Johnson e pra mim é uma empresa que tem retornos excelentes. As ações, atenção aqui, as ações da Johnson & Johnson, o meu amor, elas têm uma estabilidade vulnerável, ela tem bastante volatilidade. Mas, no entanto, olha só o que a gente pode ver da empresa. Coloca aí, por favor, essa notícia, esse gráfico aí na tela, menininho. O que a gente vê nesse gráfico aí que inclui os últimos 5 anos da companhia até o ano de 2021? O longo prazo tende a ser positivo. Mas é claro que isso, pessoal, não significa rentabilidade futura. Volta pra mim. Por quê? Ações são da renda variável. E aí vocês muitas vezes me perguntam, mas Carol, quanto que vai render daqui 5 anos, 3 anos? Não dá pra saber, meu amor. O que a gente sabe é que ela tem uma boa geração. O que a gente sabe é que ela tem marcas importantes, que ela é muito competitiva no mercado. Mas, nos últimos 5 anos, ela veio fazendo um bom trabalho. Agora, quanto vai dar, quanto vai ter, isso depende muito, porque faz parte aí da renda variável. E agora vamos à segunda empresa, que é a Primaries Services. Código na bolsa PRIM. Essa empresa, Catocha, ela é tipo o Lego da vida real. Lego da vida real. Você lembra do Lego? Os blocos de montar. Sim, por quê? Ela faz inúmeras coisas. Olha lá. Construção. Presta serviços aí de engenharia, manutenção. E tá com construção do quê? Redes de água e esgoto. Catocha, ela mexe com o setor? Perene. Setor perene. Todo mundo precisa dessa parte de esgoto, dessa parte de construção de rede de esgoto e água. Também constrói rodovia, ponte e pista de aeroporto. Ou seja, ela é literalmente uma empresa que faz N negócios. Também faz projetos de drenagem, projetos industriais para refinaria de petróleo, mexe com algo importante. Também mexe com plantas petroquímicas e também outras instalações. Ou seja, Catocha, que belíssimo portfólio. Faz muita coisa. Faz muita coisa. Eu não sei nem como faz, mas faz muita coisa. Receita dessa empresa? 3,5 bilhões de dólares por ano e está presente em praticamente todos os estados do país. Tem aí por volta de 11 mil colaboradores. Atualmente, a empresa está negociando seis vezes o EBITDA de 2022. Então, os analistas, pelo potencial da empresa, consideram que a ação está barata. E aí, me fala, você está acompanhando o nosso vídeo? Já faz o seguinte, você caiu aqui de balão, meu amor, não tem problema, é pra cair mesmo. Já se inscreve no canal, ativa o sino pra você receber os novos vídeos. Não é só ver um, tem que ver tudo que chega aqui no canal pra você ficar por dentro. E a nossa terceira empresa é ela, a Verizon Telecommunications. Ela que é a segunda maior empresa de telefonia nos Estados Unidos. Ela que é líder no segmento de telefonia celular. E é a segunda colocada aí dos Estados Unidos em serviços de banda larga e telefonia fixa. E dá uma olhada, a gente traz aqui fatos e argumentos pra vocês, né, Catochinho? Exatamente. Gráfico na tela, dá uma olhadinha como que vem crescendo. Coloca aí pra mim, meu menino de ouro. Olha como a cada ano que passa, a indústria vem crescendo cada vez mais, gente. Olha lá. Tá vendo? Volta pra mim. Apesar de ter um poder limitado aí, né, na questão de soma, né, de aquisição de novos usuários, a gente tem a tecnologia que vem avançando, o 5G. E isso favorece o crescimento da área aí no setor de telefonia. Coloca pra mim mais um gráfico na tela, meu menino de ouro. O que a gente vê, pessoal? A receita vem bem, olha lá, né, o consumidor vem aumentando. Então, quer dizer, isso é positivo e é a tendência que cresça mais ao longo dos anos. Ou seja, aumento de receita, 5G, tecnologia chegando, é lógico, favorece as empresas de telecomunicações. E eu tava de olho nela há um tempo atrás e eu citei lá no meu Telegram. Inclusive, menino de ouro, link na descrição porque é gratuito o nosso Telegram pra você acompanhar as notícias. É de graça, tá, gente? Tá aí, clica no link, já entra lá, fica de olho, a gente tá sempre dando notícias. Agora, antes de falar da quarta empresa, meu amor, eu quero esclarecer pra você uma dúvida. Você me pergunta muito, caramba, mas como é que eu invisto no exterior? Tá mais do que na hora, ó. Atenção, a gente tá vendo a importância de dolarizar a carteira, o dólar aí é 5,9. Meu amor, eu invisto e confio na Avenue. Eu vou deixar, tá aqui. Clicou na descrição do vídeo, tem um link. Você vai abrir gratuitamente. Como se você fosse abrir uma conta numa corretora brasileira. Abriu? Mas Carol, é tudo em inglês? Não, por quê? A Avenue já fez a plataforma toda em português pra você começar a investir. E quem abrir por esse link, eu conversei bastante lá, tivemos uma relação muito positiva e você vai ganhar 10 taxas de corretagem gratuita pra investir no exterior. Mas Carol, eu preciso de muito dinheiro? Não. Você investe hoje, meu amor, com 5 dólares. Começa agora. Não é brincadeira, eu não tô falando pra daqui 10 anos não, é já. Certo, menininho? Certo. E agora vamos a nossa quarta empresa que deu o que falar esse ano e o ano passado, que é o Facebook, código na bolsa, FB, que agora é... Meta. Meta. Facebook que tá falando, foi a primeira empresa a falar do metaverso. Tem projetos, apesar de já ter crescido muito, tá gente, ao longo dos anos, que é dona do Instagram, dona do WhatsApp, todo mundo usa, não tem jeito, a rede é forte. O Facebook, além de tudo, tem um ROIC, que é um investimento que ela faz com o próprio capital dela, acima de 40%. Isso aí chama muito a atenção dos investidores. E querendo ou não, Catoj, ela foi a primeira empresa a falar de metaverso. Saiu na frente. Saiu na frente. Quem, frase, aspas, quem chega antes, bebe água, limpa. Então não tem jeito, o Facebook que tem uma receita grande, caiu, Carol, esses tempos, o que eu fiz, fui lá, comprei. Por quê? Não tem jeito. Eu uso muito o WhatsApp, Catoj. Você não usa não, porque te chamo, você nunca responde. Como assim? É isso? Por que você demora pra responder o WhatsApp, Catoj? Trabalhando, fazendo seus vídeos. Agora sim, vamos à nossa quinta empresa. Catoj, é ela. McDonald's. Código na bolsa MCD. McDonald's, que é uma empresa dos Estados Unidos que está em mais de 100 países. É uma rede de franquia, todo lugar tem. É shopping pra lá, é shopping pra cá, é rua pra lá, é rua pra lá. Olha, McDonald's é um praticamente foguete. Uma das coisas que chama muita atenção McDonald's é a distribuição de dividendos. Desde 1976 entrega bons dividendos. Quem não quer ganhar bons dividendos? Catoj em dólar, tá? Todo mundo quer ganhar? É em doleta, só pra você saber. Além disso, nos últimos 40 anos, a empresa tem mantido a política de entrega de bons dividendos. Então, gente, o McDonald's, olha, não tem o que falar. É uma empresa gigante. Todo mundo gosta, é muito difícil. Comenta aqui com a gente, aqui embaixo. Você aí, você gosta de McDonald's? Hashtag, você gosta de McDonald's? Eu vou colocar eu amo, porque eu amo McDonald's, não tem jeito. É uma das empresas que traz mais retorno para os acionistas dentro da bolsa de Nova York. E pra não dizer que estamos mentindo, coloca pra mim essa notícia na tela, meu menino de ouro. McDonald's tem resultado acima da projeção. Então, o que o McDonald's faz toda hora, Catoj? Lanche. Lanche. E vários tipos de lanche. Vários. É crisp tigre, é não sei o que, é... Cada hora é um lanche, isso daí traz diversificação. Aumentaram o preço aí durante a pandemia. Durante a pandemia o pessoal pede, não interfere, as pessoas continuaram comendo. Então, continuou, teve receita que cresceu, olha aí, ó. Receita líquida cresceu, 14%. Ganha da concorrência, que a gente sabe o Burger King, que eu também adoro. Eu adoro qualquer um dos dois. São excelentes. Mas o McDonald's tem ainda, continua estando na frente. E os destaques, tá aqui, ó. Os destaques nesse trimestre foram à venda aí nos Estados Unidos e Reino Unido. Agora, me fala uma coisa. Você aí, você aí, se tá curtindo o vídeo, já dá aquele seu like... Esperto. Por quê? Porque sim, né, Catoj? Tem que dar um like esperto pra clicar no botão. Dá um like pra gente, meu amor, que você já ajuda a gente a divulgar o nosso canal pra todo mundo. E a nossa última empresa do vídeo de hoje é a Brightcove Incorporation. Código na Bolsa, B-C-O-V. Catojinho, o que faz essa empresa, você que manja desse assunto? Essa é boa, ela é o VideoCloud. É uma plataforma de vídeo online que serve para as pessoas publicarem os vídeos e distribuir vídeos pela internet. Ou seja, algo que todo mundo faz, né, Catojinho? Quem trabalha com vídeo e quem gosta de compartilhar vídeo, essa é uma boa. Essa aí é uma boa. Então estude a empresa, saiba detalhes pra você investir, meu amor. Não é recomendação. A gente deixa claro aqui que é pra você estudar, a gente traz opções, fatos e argumentos. Em mais de 70 países, a Brightcove facilita as empresas a venderem aí para os clientes. É uma tecnologia em vídeo, facilita muito a vida das empresas e também dos clientes que querem comprar. E você me comenta aqui, meu amor, você já investe no exterior? Eu quero saber o seguinte, você investe no exterior? Porque tá na hora. Chega de me enrolar, chega de desculpa, tá fácil. Link na descrição, gratuitamente, clicou, você já abre sua conta. E começa lá com 10 dólares, 15 dólares, 5 dólares, o que você quiser, mas está na hora. Certo, meu menino? Certo. Vamos deixar aqui um card com 3 empresas, 3 top empresas que estão baratas pra investir no exterior. Quer saber quais são? Já corre aqui no vídeo e vê. Por hoje é só, certo menininho? Por hoje é só. Não temos mais o que falar, mas a gente volta com certeza. Um grande beijo de luz, I love you. Kisses. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.